A profilaxia pré-exposição ao HIV é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV. A PrEP é a combinação de medicamentos antirretrovirais que devem ser tomados para impedir a infecção pelo vírus causador da AIDS. Mas a PrEP não é para todas as pessoas e situações. É indicada para pessoas com maior risco e vulnerabilidade acrescida para infecção pelo HIV, como pessoas trans, profissionais do sexo, gays e outros HSH e casais soro diferentes. E atenção! A PrEP só tem efeito se os comprimidos forem tomados corretamente. Caso contrário, pode não haver concentração suficiente do medicamento para bloquear o vírus. A PrEP começa a fazer efeito após 7 dias de uso para a relação anal e 20 dias de uso para a relação vaginal. Importante! A PrEP não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis, tais como sífilis, clamídia, gonorreia e hepatite B. E, portanto, deve ser combinada com outras formas de prevenção, como a camisinha. Saiba mais sobre a PrEP e outras formas de prevenção combinada. Procure um serviço de saúde no SUS e proteja-se. Saiba mais em aides.gov.br